Hey everybody, welcome back! I'm Chris, from American English Online. Hoje a gente vai falar sobre algumas expressões que têm a ver com músicas, sons e instrumentos. Tem muitas expressões desse tipo, então eu vou te falar só algumas que eu mais gosto. Inclusive, a gente tem um Instagram que essa semana a gente falou da expressão Fit as a fiddle. Você sabe o que significa? Você sabe que instrumento é um fiddle? Vamos descobrir! A primeira expressão é to strike a chord. To strike significa bater muitas vezes. Mas to strike a chord é você tocar um acorde. Mas a expressão significa quando você faz a pessoa sentir alguma emoção. Normalmente empatia ou entusiasmo por alguma coisa. Por exemplo, Ou às vezes quando um político fala de alguma questão importante, a gente pode dizer que Outra expressão é To blow your own horn. To blow significa soprar. Mas quando a gente usa nessa expressão e a gente está falando de um instrumento, significa tocar. Porque horn pode significar chip, mas também significa trombeta. Então, To blow your own horn é tocar a sua própria trombeta. Significa você se gabar de alguma coisa. Por exemplo, I know she had great sails this semester, but she doesn't need to blow her own horn all the time. E quando acontece alguma coisa ruim, ou você faz alguma coisa errada, comete um erro, e você está nervoso sobre a consequência disso. Às vezes, a gente fala To face the music é encarar a música. E nesse caso, a música é aquele problema ou as consequências de alguma coisa errada que você fez. Por exemplo, I took my dad's car without permission, and he found out. Now I'm gonna have to face the music. Peguei o carro do meu pai emprestado sem pedir. E agora eu vou ter que face the music. Encarar as consequências. Outra expressão que eu acho super bacana é a expressão For a song. Por uma música. Pensa assim, você precisa de um carro novo. Você vai lá na concessionária, você canta uma música, e ele te dá um carro. Você pagou caro? Então, a expressão For a song significa muito barato. Você conseguiu um carro for a song. You got it really cheap. E quando você compra um carro novo, se você opta pelo completo, mas você até pega alguma coisinha a mais, quase como se fosse alguma firula, a gente fala Bells and whistles. Por exemplo, My new Mercedes has all the bells and whistles. Minha Mercedes nova tem todas as firulas, não tem só o ar-condicionado e o vidro elétrico. Ele tem um banco que esquenta, ajuste de banco elétrico e tudo isso. Também temos uma expressão To sing a different tune. É você cantar uma música diferente. A gente usa sing a different tune quando você muda de ideia ou de opinião porque alguma coisa aconteceu com você. Por exemplo, John didn't used to believe in welfare, but now that he's homeless, he sings a different tune. O John não acreditava em assistencialismo, mas agora que ele está desabrigado, ele mudou o seu discurso, o seu pensamento. Agora voltando para a expressão com fiddle. Fiddle é um tipo de instrumento. Um violino é um tipo de fiddle. Antigamente, eles usavam essa palavra para descrever um certo tipo de música tocado com um violino. Um violino até um pouquinho menor do que o normal. To be fit as a fiddle significa que você está em muito boa forma. Por exemplo, My grandmother can run a mile in seven minutes. She's as fit as a fiddle. Também usamos a palavra fiddle em algumas outras expressões. Talvez o meu pai diga para mim, Chris, stop fiddling with that box. Para de fiddle, para de mexer com essa caixa. Então, to fiddle with something significa mexer com ela ou às vezes tentar consertar alguma coisa sem saber direito. Está mexendo. E quando você vive na sombra de outra pessoa? Tudo que você faz não é reconhecido porque, por melhor que seja, a outra pessoa sempre consegue te superar. Então, sempre um passo à sua frente. A gente diz que você está playing second fiddle para aquela pessoa. No matter what I do, I'm always playing second fiddle in my family. My brother's a neurosurgeon. A última expressão, também com fiddle, é to hang up your fiddle. É pendurar o seu fiddle. Em português, o que acontece quando você pendura as chuteiras? Em inglês, to hang up your fiddle é você se aposentar de alguma coisa. E aí, curtiu? Conhecia essas expressões? Ou você conhece mais alguma? Deixa aqui nos comentários. Tem bastante expressão com música, instrumento, barulho, bem dizer. Dá um joinha aqui no vídeo para ajudar o canal. E se inscreva. Fala para os amigos. E como sempre, let's practice! Hey everybody, welcome back! Não. Falar de alguma... de alguma... Eu vou estar aparecendo ou não? Só porque você... cantou uma música... Já brinquei com isso aí? E aí, curtiu? Conhecia... Conhece? Conhecia?